Oi, suas lindas! Tudo bem, meninas? Com vocês? Vamos a mais um dia, 8 dias com o Vá aqui no YouTube, né? Hoje eu vim trazer pra vocês, meninas, a atualização aí desse mês, né, do diário de gravidez. Eu tô com 17 semanas e 3 dias hoje. E esse mês eu estou ótima. Não aconteceu muita coisa assim mirabolante. Na verdade, aconteceu. Deixa eu contar o babado. Eu amanheci uns 2, foi uns 3 dias com esse lado aqui da gengiva muito inchada e saindo muito sangue. Então eu fiquei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Vamos errar aí, pelo gênero! Nunca tinha acontecido nas minhas outras gravidez, né, nas outras 3. Então eu fiquei muito assustada. Então eu fui pesquisar, fazer uma pesquisa, né, no YouTube, né, que a gente é assim, a gente tudo procura no YouTube. E encontrei uns vídeos, vários vídeos, tá? Não vou indicar nenhum aqui porque foram muitos que eu assisti. Lá a menina falou que é comum acontecer isso na gestação BGGVT gestacional. Aí eu fui até perguntar à minha enfermeira, né, se isso era perigoso por bem, né, essas informações que a gente fica preocupada. Ela pediu pra mim trocar escova de dente pra uma macia, pediu pra mim trocar pasta de dente, né, usar aquele enxaguante bucal, né, que eu usava assim, eu uso mais à noite e durante o dia. E não era sempre que eu usava, então ela pediu pra mim usar mais regularmente. E nos vídeos que eu vi, uma das dentistas, né, que tava falando sobre isso, disse que isso também provocaria um aborto espontâneo, né. No caso, graças a Deus, tá tudo normal aqui. Eu e o meu baby estamos muito bem, graças a Deus. E eu fiquei preocupada por conta disso. As minhas enxaquecas, dores de cabeça, é, teve, logo quando foi no finzinho do décimo terceiro da semana pra primeira, décima quarta semana, eu comecei a sentir muita dor de cabeça novamente. Mas depois passou. Enjoo, não tô tendo mais, dores de cabeça também não. Aconteceu essa questão dos meus dentes, mas passou, né, eu comecei a ter uma higienização. Eu já tinha, agora eu passei a ter mais cuidado ainda. Então acabou essa pressão. Eu fui na consulta com a enfermeira, o bebê tá muito bem, o baby 4 tá muito bem. Quando eu fiz há 21 semanas, eu vou fazer a ultrassomofológica, pedi já a requisição pra mim fazer. Eu já descobri o sexo do bebê, do baby 4, pra saber se é uma menina ou um menino. Eu confesso que logo no primeiro vídeo que eu gravei pra vocês, eu achava que era um menino. Agora eu tô meio em dúvida, tá. Eu não sei, eu não tô mais sentindo aquele negócio, vai ser um menino ou vai ser uma menina, sabe. Todas nós temos. Num grupo que eu acompanho do... Eu tenho mania de estar estralando os dedos, gente. Num grupo que eu acompanho no WhatsApp, uma das meninas que tava lá disse que a médica dela falou que quando os batimentos cardíacos da primeira ultrassom é 140, é um menino. Mas quando passa de 140, é uma menina. E no caso, a minha deu 168, né, na primeira ultrassom. Então, vamos lá, né, ver se é um menino ou uma menina. Eu não tenho preferência, assim, 100% de... Ah, eu quero um menino. Ah, eu quero uma menina. Logicamente que eu queria uma menininha pra fazer o casal, né. Porque eu tenho dois meninos e uma menina. Então, ficaria o grupinho. Dois meninos e duas meninas. Mas, seja lá o que Deus quiser. Depois eu vou gravar, suzinhos lindos, um vídeo mostrando as comprinhas que eu fiz pro Beipat, que eu comprei muita coisa. Eu não sei onde eu tô com a cabeça de comprar tanta coisa, mas é... Eu não resisto quando eu vejo um lenço um indecido, então eu preciso comprar. Porque é algo que gasta muito. E fralda, né. Eu não comprei tantas fraldas, mas já tenho. Acho que tem umas 5, 5 pacotinhos. Eu acho. Então, depois eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Gente, o diário de gravidez desse mês tá assim. E não tá muito, sabe, diferente dos outros. Porque nas minhas gravidez é tranquilo. Os primeiros meses é ruim, é enjoativo e tudo mais. Os primeiros meses, né. Que eu engoli um mês aí. Mas depois do quarto mês em diante é tudo normal. Ah, uma coisa que eu queria contar pra vocês. Que eu ia esquecendo, né. Essa coisinha linda aqui, o BB4, né. É quando eu tava perto de fazer a décima... A décima quarta semana. Ela... Bem pertinho mesmo, sabe. Eu acho que tava com uns 3 dias pra completar a 14 semanas. Mexeu. Só que depois daí eu não senti mais essa criança mexer. Nossa. Eu fiquei até preocupada de... Eu alino, mulher, que essa criança não mexe. Será que tá bem? Aí ela colocou o aparelhozinho pra ouvir o coração do bebê. Mas não deu pra ouvir porque... Só dá pra ouvir mesmo o cordão umbilical. Ouvindo o cordão umbilical, a gente sabe que tá bem, né. Que fica aquela pulsação que é o sanguezinho do bebê. Pulçando. Então, tranquilizou. Tranquilizou. Tranquilizou o coração da mãe, né. Aí eu vou ficar mais tranquila ainda quando eu ver a ultrassomorfológica. Gente, eu vou tentar. Juro, prometo pra vocês que eu vou tentar gravar nesse dia, né. Fazendo um vlogzinho. É... Vou tentar, gente. Mas é que eu mudo de vergonha. Eu vou ficar olhando pra minha cara como se eu fosse um ET. Mas eu vou ver, né, aí. Se eu gravo. Eu sei que a ultrassom eu vou gravar. Isso com o dedo do doutor. Mas eu vou gravar. E é isso, meninas. Tem muito mais o que falar. Fiz comprinhas pro B4. Tô muito bem, obrigada. Tô dormindo bem. Minhas cãibras da barriga passaram. Era outra coisa que eu queria contar pra vocês. A minha cãibra da barriga passou mais. É isso que eu sentia cãibra na barriga. E continuo fazendo xixi, né. Que a pessoa vai no furado. Isso é normal. E tô com fastio, tá. Eu tava com 95 quilos no início da gestação. E já perdi 3 quilos, gente. Na primeira consulta eu tava com 95 e 500 gramas. Na segunda consulta eu perdi 500 gramas. E na terceira consulta eu perdi 3 quilos. Espero que eu não recupere. Acho que dá pra ver. Eu sou assim, ó. Não muito, mas dá. É bom. A pessoa querendo estar magra. Grávida. Eu amo um pouco com fastio. Por conta da... Da virose que eu peguei aí. Uma virose, né. Eu fiquei 3 semanas gripada. Depois disso eu já não tava conseguindo comer muito. Agora tô comendo menos ainda. Só que eu como, gente. Eu como. Comi em dias leves. Comi em dias normais. Comi mais fruta. Tô tentando... É, evitando comer muita massa e refrigerante. Eu tomo uma coquinha de vez em quando. Porque eu não resisto, tá. Vou ser bem sincera. Eu não resisto na coca. Mas eu tomo direto. É uma vez lá na vida. Mas eu vou evitar também. Por conta até do... Do bebê, né. Depois da gestação. Pra ele não ter tanta cólica assim. Então é isso, suas lindas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não tenho muita coisa esse mês pra falar. Mas é isso. Resuminho aí. Tá. Me conta aí nos comentários. O que é que vocês querem ver aqui no Diário de Gravidez. Eu tentei trazer vídeos... Eu arrumando aqui o lábio. Não vi muita interação de vocês aqui no canal com relações. Então eu tô continuando assim. Essa vibezinha mais neutra. Mais pegada pra maquiagem. Diário de Gravidez. Comprinhas, 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 comprinhas. Porque a pessoa só tem vídeo de comprinhas aqui nesse canal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, suas lindas. Não esquece de dar aquele joinha, né. Pra ajudar na divulgação do canal. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. E não esquece, minha amiga, de clicar no sininho de notific... De... De notificações. Pra chegar aí no celular de vocês. Quando eu postar um vídeo novo, tá? Como vocês sabem, essa semana vai ser oito dias de vídeos. Né? Oito dias de vídeos. Vai ser de segunda a segunda. Então vamos ver se eu consigo, né? Então, dê like aí. Porque o negócio aqui tá... O sistema tá bruto. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau.